Nosso amor não tem dificuldade Ele é puro e mais profundo Ele vive em paz Mesmo que o mundo se acabe E a morte assim nos separe E a outra vida nos encontraremos E outra vez não amaremos Eu tenho a impressão Envolvou a minha ocasião Nós nos amamos Se tudo é mais bonito e mais alegre Quando nós nos encontramos E outra vez não amaremos Eu acho que nasci para ser seu E você para ser minha Olha esse olhar nos nossos olhos Em tudo que sentimos Nas coisas que falamos E nos beijos que não temos Eu acho que nasci para ser minha Eu acho que nasci para ser minha